Olá pessoal, bem-vindo ao canal Comagadinha e Renda Extra, eu sou o Eri Velton. No vídeo de hoje eu trago para você 5 dicas para ajudar você a vender mais, tá? Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar, tanto você que está iniciando agora, como você que já vende e de repente você não conhece alguma delas, tá? Então eu convido você a ficar até o final do vídeo, que eu vou explicar bem, detalhadamente, uma por uma dessas dicas e como que ela vai te ajudar a vender mais produtos e ganhar mais dinheiro com renda extra, tá? Antes de mais nada, eu quero convidar você que está no inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta. Tudo isso ajuda o crescimento do canal e ajuda também o YouTube a notificar nossos futuros vídeos, tá? Também quero dizer para vocês que quem tiver interesse no nosso e-book, o e-book custa apenas 20 reais, ele é digital, ele é enviado por e-mail ou WhatsApp, tá? E esse e-book, o que é que tem nele? Ele tem mais de 150 contatos de fornecedores nacionais de vários produtos no tacado, relógios, roupas, bonés, óculos de sol, entre outros, muitos produtos, tá? Mais informações sobre o e-book aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do meu blog, você vai lá no meu blog, lá você pode estar adquirindo pela Hotmart, ou pode me chamar pelo WhatsApp, para aquisição diretamente comigo no WhatsApp, né? Tem mais informações sobre o que você encontra no e-book, mas são muitos fornecedores da região do Braz, que eu pesquisei, fornecedores confiáveis para ajudar você que quer vender produtos, né? São fornecedores que enviam produtos para todo o Brasil e está ajudando a galera aí, tendo interesse, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, beleza? Então, aqui ó, 5 dicas para ajudar você a vender mais. A primeira delas, produtos de qualidade, tá? Tenha produtos de qualidade para oferecer ao seu cliente. Essa aqui é uma dica super importante, tá? Aqui eu vou contar como é que eu comecei. Eu comecei em 2017 com produtos réplicas, tá? Eu pegava com fornecedor, depois descobri como ir buscar em São Paulo, comecei a buscar. Então, no caso, no meu início eu vendia réplicas, tá? Só que tem um problema. Eu tinha muitos problemas. A cada 10 que eu vendia, 3, 4 voltavam para o problema, né? Até eu vendia meio com o pé atrás. Eu vendia pensando já, será que esse cliente não vai voltar daqui a 10, 15 dias? E ele acabava voltando, alguns voltavam, né? Mandar mensagem falando que deu problema, isso, aquilo, eu tinha que ir lá, trocar. Muitos viraram carcaça, né? Mesmo eu tendo lucro, eu tinha prejuízos também em alguns modelos. Por mais que no final tinha lucro, mas um pouco do lucro se perdia nesses produtos que viravam carcaça e acabavam tendo defeitos, né? Então, hoje em dia, eu mudei meu estilo de produtos aí, né? Eu só trabalho com produtos originais, seja da China importados, do AliExpress, da Shopee, ou também aqui do Brasil, forças nacionais. Tem aí os Atlantis, tem entre outros produtos também que são originais, marca Innova, né? Tem muita coisa barata e dá pra você revender, tudo original, né? Isso é importante. Então, esse foi um diferencial grande pra mim, tá? Eu migrei, eu não trabalho hoje em dia mais com réplicas. Hoje em dia é só original, tudo original, né? E aqui no canal eu divulgo só produtos originais, só fornecedores de produtos originais. Tudo focado pra você vender um produto de qualidade pro seu cliente e você não ter medo de vender. Você vai vender sem medo que volte. Pode acontecer de um outro voltar? Pode acontecer, seja relógio, roubo, o que for, pode acontecer. Porque quando você compra com bastante, um outro pode dar problema. Mas a porcentagem de problemas é bem menor do que quando eu trabalhava com réplicas, tá? Isso eu digo por conta própria, por experiência própria, eu dizendo, porque eu sei que... Eu tô falando o que aconteceu comigo, tá? Então, produtos de qualidade. Aqui no canal eu sempre divulgo produtos de qualidade pra vocês, tá? Número 2. Fotos chamativas. Esse aqui também é importante, né? Faça boas fotos chamativas para melhor interesse dos seus futuros clientes. Aqui no canal eu tenho um vídeo também onde eu ensino como tirar fotos. Eu vou até deixar o link aqui embaixo, tá? Pra você colocar um fundo, colocar o claro, né? Hoje em dia tem aqueles... Aqueles... Aqueles produtos de compra da China. Eu esqueci o nome agora, que você tira foto dentro deles, sabe? Tem aquela também. Eu vou pesquisar sobre aquilo pra vocês também, trazer aqui pra vocês, né? É tipo um estúdio, né? Um mini estúdio, né? Você pode tirar fotos bem claras também. Eu vou estar falando sobre isso futuramente. Mas tudo isso ajuda também a você tirar fotos que atraem a atenção do teu cliente, tá? E quando eu comecei a fazer isso daqui também, melhorou bastante. Alguns anúncios eu uso até foto do próprio Aliexpress. Foto de capa, né? Seja no LX, no Facebook. Isso também chama muita atenção do cliente, tá? Terceira dica. Vários métodos de divulgação. Aqui é o seguinte. Quanto mais locais você divulgar, maior a chance de você vender, né? Divulgue seu produto em todos os métodos de divulgação possíveis. Aqui eu vou dizer as que eu uso mais, tá? O LX, tá? Facebook, grupos ou marketplace. Aqui é um importante, ó. Aqui é um que talvez muitos não fazem. Cartão de visita. Eu criei um cartãozinho de visita com o meu telefone e tudo, né? E quando eu saio na rua eu entrego... Se eu ver alguém com relógio no pulso... No meu caso é relógio, né? Mas você pode ser outros produtos também. Se eu ver aqui com relógio no pulso, eu entrego meu cartão de visita. Eu falo pra aquela pessoa que eu trabalho com relógio. Se ela tiver interesse nas fotos, me chama no WhatsApp. O cartão tá com o meu WhatsApp. Ela me chama no WhatsApp, eu mando as fotos pra ela. Se ela se interessar em algum, a gente tenta fechar a venda. Entendeu? Então isso aqui é importante também. Cartão de visita. Você ter pra fazer uma divulgação, né? Estatus de WhatsApp. Aqui você pode colocar fotos no teu status de WhatsApp, né? Aquelas fotos que ficam 24 horas. Se você tiver muitos clientes no WhatsApp, muitos amigos, né? Quanto mais gente no teu WhatsApp, mais chance de vender. Ainda mais se for cliente que já comprar de você alguma vez. Quando você coloca foto no status, os clientes vê. E alguns clientes fazem uma nova compra com você. Quando vê foto no status do WhatsApp, tá? Aqui são outros métodos. Instagram e canal de YouTube. Aqui também você pode fazer, né? Você pode criar uma conta do Instagram pra divulgar seus produtos. Seja pra você vender na tua cidade ou a nível nacional. E também no canal de YouTube. Você pode divulgar seus produtos, fazer alguns vídeos, né? Mostrando eles, né? Pra você fazer uma divulgação também. Entendeu? Então, essas aqui são algumas formas de divulgação. Com certeza tem outras, né? Mas eu uso essas daqui e me dão muito resultado, tá? Quarta dica. Não abuse nos preços. Essa também aqui é uma dica importante que muitos pecam e acabam não vendendo. Faça um preço justo e ganhe no giro das vendas, tá? Aqui é um detalhe importante. Às vezes você compra um relógio por R$50,00 e quer vender por R$150,00, né? Hoje em dia, vou ser sincero com vocês. Muita gente que compra na internet sabe que se você comprar um Skim, um Ismael, um smartwatch, sabe que vem da China. Sabe que vem da AliExpress. Ele vai pro gente saber o preço. Só que ele vai comprar com você se o preço não for muito acima do que é da China. Porque ele não quer esperar o produto, né? Ele não quer esperar ali 30, 40, 60 dias pra receber o produto. Ele quer o produto ali, a pronta entrega. Só que ele vai ver. Você tá vendendo o produto no AliExpress a R$50,00. Ele vai saber. A maioria do pessoal vai saber que é R$50,00. Ele vê você vendendo a R$150,00. Ele não vai comprar com você. Ou ele vai preferir comprar da China, ou ele vai comprar com o seu concorrente. Então, pensa no seu preço. Ah, eu compro R$50,00. Venda ali no máximo a R$80,00, R$90,00. Tira ali R$30,00 de lucro, R$40,00 de lucro. Mas você ganha no giro. Você vender 10 daqui a dali no mês, é R$300,00. Você vender 30, é R$900,00. É melhor do que o cara comprar, vender a R$150,00 e ficar tudo encalhado e vender 5, né? Vender 5 no mês. Tipo assim, e se vender ainda por cima, né? Como eu falei. Quem compra na internet, ou quem compra esses produtos que pesquisam em OLX, Facebook. Eles sabem quanto que é mais ou menos a base daquele preço. E eles sabem que se for um preço abusivo, eles não vão pagar. Sabe? Então, eles vão preferir comprar outro do seu concorrente, né? Então, você ganha no giro, entendeu? Você ganha no giro. É melhor você ganhar R$30,00 em cada um. E vender no giro. Vender 30, 40 no mês. Fazer um dinheiro legal. Do que você ter um preço mais abusivo e vender pouquinho. Sabe? É claro. Se a sua cidade não tem muita concorrência. Você tá conseguindo fazer um preço maior. Beleza. Eu conheço um rapaz que conversou comigo que ele vendeu um Ismael a mais de R$200,00. Né? Se você consegue fazer isso. Não sei se é indireto pra conseguir. Mas se você consegue e a sua cidade faz isso. Beleza. Né? Mas eu acredito que se tiver muita concorrência. Quanto mais você abusar nos preços. Querer uma margem muito alta. A probabilidade de você vender pouco. E talvez quase nada. E você ir afastando os clientes de você. Os clientes começarem a fugir de você. É maior. Tá? Eu vendo o preço legal aqui. Eu já tive muita elogia de cliente. Que viu meu produto e falou. Ó. Eu comprei com você porque o preço tá legal. Tipo assim. E comprou de novo. Entendeu? Então você fideliza cliente. Entendeu? Então isso aqui é importante. Tá? Eu uso uma técnica. Essa técnica que dá certo comigo. E eu fidelizo muitos clientes. Tem muitos clientes que vão comprar de mim 3, 4 vezes. Porque é um preço justo pra ele. Tá? Eu ganho meu dinheirinho. E ele não paga um preço muito acima do que o produto tá valendo na China. Porque ele sabe disso. Tá? Quinta e última dica. Variedade de cores e modelos. Esse aqui no caso pode ser pra relógio. Pode ser pra roupas. Pode ser pra o que for. Quanto mais variedade você tiver de cores e modelos. Né? E marcas também. Melhor. Tá? Então quanto mais variedade. Mais probabilidade de você vender mais. Por exemplo. Você tem relógio da Ismael. Você vai ter relógio da Ismael 1545. Você vai ter os outros modelos. Você vai ter outras cores. Você vai ter branco. Pulseira camuflada. Pulseira preta. Vai ter skimmy. Vai ter nave force. Então. Isso eu tô falando nos relógios. Vai ser roupa. Ah. Você vai ter roupa masculina. Feminina. Roupa PM. GG. Então. Tipo assim. Quanto mais variedade. Do que você vende. De produtos. Mais você vai. Ter. Mais você vai aumentar suas vendas. Por quê? Porque as vezes um cliente quer um relógio dourado. As vezes você tem 20 relógios. E nenhum é dourado. Você perdeu a venda. As vezes você tem 50 relógios. Tem dourado no meio. Você manda as fotos pra ele. E ele vai. Gostar daquele. Né. Então tipo assim. É claro. Você não vai conseguir fazer isso aqui da noite pro dia. Precisa de tempo. Você tem que ir investindo. Vendendo e comprando mais. Então o início é assim. Você compra 10. Vende. Daqueles 10 você compra mais 15. Então quanto mais variedade você tem. Mais você vai vender. Sabe. Então com o tempo. Você vai fazendo um estoque. Até você chegar no estoque alto aí. No mínimo aí. Quem sabe uns 50. 100. 200 relógios né. Eu estou falando na área de relógio. Mas pode ser outro produto também. Aí você vai conseguir vender mais. Entendeu. Então. Acho que ficou bem. Consegui explicar bem aqui né. Então essas foram as 5 dicas tá pessoal. São dicas que talvez alguns de vocês já conheçam. Outros ainda não. Mas eu tenho certeza. Se você colocar essas 5 dicas em práticas. Você vai melhorar bastante suas vendas. Tá. Mais pra frente eu faço um vídeo. De mostrar meu cartão de visita. Como é que ele funciona. Questão de garantia também. Eu vou estar falando tudo isso pra vocês também. Beleza. Então um grande abraço aí. Até o próximo vídeo. Valeu.